O que é que os caras apanham lá a Teitona com esta porcaria? Sinceramente, botornices, botornices. Ali há a bateria. Sinceramente. Chama-se um crime. Apesar de aceitar não com isto é um crime. Lembra isto? É o caras. Sinceramente. Temos que pegar a bateria. Temos que pegar a bateria. Obrigado. 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 Agora vi o spam. Olha aí. Olha como é que é que ele enxota o azeitão. Ai, o que era assim? Pambliris. Ai, o que era assim? Ele sacode as azeitonas para ir na esquina. Ao chão com aquela porcaria. Está boa. Olha aí. Olha, olha. Ah, boa. É isso. Olha. E aí E aí E aí